A presidência solicita aos deputados que façam registro biométrico. Deputado João Leite, professor Wendel e Bruno Engler, por gentileza, façam registro. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar matéria constante na pauta e a receber discutir e votar a proposição da comissão. A presidência informa a recebimento da seguinte correspondência, o ofício do senhor Leonardo Duque Barbabella, promotor de justiça da 17ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, que encaminha o ofício da Prodeng sobre o contrato de prestação de serviço para o desenvolvimento do sistema de vistorias do DETRAN, cópia aos membros da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores, projeto de lei 793 e 872, em turno único. Deputado Eli Grilo. Aqui não tem segunda fase, não, né? Não tem. Tem esses dois requerimentos de fato. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições dispensas sobre essa ação do plenário sobre a mesa, requerimentos 1658 e 1659, em turno único, de autoria do deputado Bruno Engler. Acabou o Bruno. Acabou o Bruno. Em votação dos requerimentos dos deputados, com a própria permanência como se encontra aprovada. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a presença do trabalho do deputado João Leite, considerando requerimento de minha autoria. Tem a palavra, vossa excelência. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência. Nos termos regimentais... Nos termos regimentais, seja o doutor Pedro Paulo Chua Fonseca Marques, chefe do 6º Departamento de Polícia Civil em Lavas, convocado a comparecer em reunião desta comissão para prestar esclarecimento quanto ao ofício PCMG, 6º Departamento de Polícia Civil, 4º DR PC, Campo Belo, nº 148, 2019, no qual determina a abertura de sindicância face à servidora Lorena Baeta Trindade, mais 1458, 522, 18, para se apurar possível transição disciplinar, que aparentemente seria seu pedido de remoção de Campo Belo para São João del Rei. Assino os termos do inciso 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno, quanto com o apoio dos pares. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência seja designada a reunião desta comissão para proceder à entrega presencial de voto e congratulações ao cabo PM Querley Tadeu da Silva, Gerônio, pelos relevantes serviços prestados ao Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar de Minas Gerais, onde atua na linha de frente, não obstante ter um dos seus pés amputados. O policial militar, após sofrer um atropelamento de moto, optou pela amputação, mas porque assim poderia continuar a se dedicar às atividades policiais. O Batalhão de Choque atua como escudeiro, aquele que, por ser mais alto e mais forte, é a referência para os demais militares. Assim, diante dos poços, quanto com o apoio dos pares. Deputado João Lício, aqui é um exemplo de extrema dedicação e devoção à atividade policial. Por isso, merece ser recebido aqui com honras e aplausos da Comissão de Segurança Pública. Esses são os requerimentos. Em votação dos requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Eu, ao devolver o comando ao deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, solicito a ele a palavra para apresentar um requerimento. Seu presidente, eu peço que a vossa excelência assine junto comigo, o deputado Bruno Engler também e o deputado professor Wendel, o requerimento para homenagearmos votos e congratulações com a campanha de prevenção de acidentes do DER de Minas Gerais, coordenada pela professora Roseli Fantoni, que já tem alguns anos já de trabalho na prevenção dos acidentes na estrada. É esse o requerimento que eu proponho, devolvendo o comando dos trabalhos à vossa excelência. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados com a prova permaneçam como se encontram. Está aprovado. Indago o deputado Bruno Engler se deseja fazer uso da palavra. Com relação à Comissão de Segurança Pública nesse momento, nessa fase. Não, vou assinar o requerimento do João, podemos votar para a audiência pública. Ok. Vossa excelência teve os dois requerimentos aprovados, mas coincide aqui com o nosso deputado cabo Bruno Engler. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Estão reabertos os nossos trabalhos da reunião conjunta das comissões.